Fala comigo torcedor amigo, estamos de volta aqui para o segundo jogo do dia Bragantino e Meninos da Vila Bragantino, o Bragantino vem a campo com mudança Número 1, Hélio, 2, Lucas, 3, Tico, 15, Coroa, 6, 12, Alecreni No meio campo 7, Nildo, 5, Elvis, 8, Sassá, 10, Capolinga No ataque 9, Neto, 11, Daniel e Trão Enquanto o Menino da Vila vem com o número 1, Hansi, 4, Felipe, 15, Petica 2, Mateuzinho e 13, Netinho 5 para Bucu, 7 para El, 18, Rodrigo No ataque 2, número 11, Igor, 14, 9, Rafael, Mateus Bola rolando aqui no Estádio Municipal Menino da Vila contra o Bragantino e o Paiolo na bola com o Petica Petica na bola, Capolinga na batida, jogou na confusão, Hansi Hansi para tirar dali Vamos ver, Neto e Felipe, Petica perdeu Olha o Neto limpou, ele jogou na batida Pra fora, pra... O Igo dá negócio no jogo, o Mateuzinho pediu na ponta Lava Igo com ela, jogou lá dentro, direto Passa, 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 pra... Segurou, já botou o Igo de novo na ponta com liberdade Lava Igo avançando, jogou na hora, cabeceada Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora É o Mateuzinho, ele aí, do jeito que ele gosta, na velocidade Olha o Mateuzinho, olha o que ele atutou Ele botou na frente, já deu uma tabaca no Alicrênis E agora o segundo pão, rapaz Jogada... Vamos pro jogo, agora é escanteio, Netinho Diamante pra dar aquela faca ousada Ele deu a faca ousada, Felipe Helio tira dali o Lucas Que cabeçada do Felipe O Helio fez uma defesa E o Lucas acabou tirando ela em cima da linha Meu, não, Mateuzinho Neto Meu Deus do céu, Mateuzinho Tira dali, ó, Luó, segue daí É, vale pra ação, Danilo Sassada para o Felipe Meu Deus do céu Vai, tá, Furinga, jogou na área Pra todo mundo Ranzi, tira dali, joga pra gol Ele já recuperou Mateuzinho roubou Matando de fora Oh, 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 oh Nada, nada, nada a marcar Sobrou com o Igor Igor bateu direto Pastor Helio O Catum ganhou Rafael ajeitou Puxou pra ele Entrou na área, Rafael Pra fora E o Neto tá em condição Olha aí o Pitica Não manda, mano Pitica Entrou, Neto Chegou por trás Nada a marcar Nada a marcar Olha, lá vai Toi ruim na bola O Buco tá pedindo Toi ruim, rolou Buco dominou Buco Com o Sassá Perdeu Perdeu Um gol O Sassá Neto jogou na confusão Passou pro todo mundo Pitica Na sombra O goleiro Primeiro gol no campeonato Ligação direta E essa não tá não Ele, opa O pau da bandeira Subiu Lá vai Capuringa na bola Perigo pro Parrande Capuringa na bola Coroa Cabeciou Netinho Netinho Deu uma faca Cansada Ao contrário E tirou a bola O Braga Não cresceu na partida Lá vai junto com ela Neto já tocou a bola Rafael pra entrar na área Pra jogar pra trás Bateu pra trás Hélio Rafael pra jogar na área S1 pro Grosso Jogou no segundo palco Jogou no mundo Hélio Chega atropelando O cú dali Bota Mateuzinho Pra jogar Lá vai Mateuzinho É a nossa cidade Cruzamento na área Vamos ver Passou Rafael Sobrou Ingo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Olha o tom Mateuzinho já foi Aí agora ele vai embora É do jeito que ele gosta Agora Sobrou No rock Terminou No rock GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do menino da vila É de rock É do camisa 20 Uma jogadaça O jogador de Neilton Ele entrou vibrando E tocou com o fundo da frente Agora tá lá Menino da vila 1 Pra mim aqui no zero A gente tirou A IACA do gol Bola na área Vamos ver ali O Neto Felipe Chegou dividindo ali Daniel Entrando Netinho A IACA E de cabençou Olha o Ingo Vai pra sozinho Dominou o Ingo Olha Bastanta boa Vai passando O Ingo Pega pelo rabo Esse Esse gol Coloca O menino da vila Opa Olha o que o torrinho Apontou ali Tá pegando o Hansi ali E toda marcação A Furinga na cobrança Jogou lá dentro No segundo pau Vamos ver Manduvando Netinho Lá na marcar Segue o jogo Tu e Jogo com o Rafael Já botou tudo Na batida Lá vai toda Na batida Para a equipe do Bragantino E quem gosta disso Olha o Binha Ela sofreu com o Luca Do Barro Lá vai o Luca Joga na área Ali jolou Parvando Manduvando Na batida Gol É do Bragantino É de Vando Vando Um cara Da fêmea Número 16 Ele foi lá Botou No ângulo Do goleiro Hansi Agora tá lá Bragantino Um menino da vila Também um Olha o Binha Sozinho Olha o Binha Sozinho Olha a confusão Olha a confusão Vira a batida Gol É do Bragantino Bragantino Se doi Menino da vila É do Binho Acima do Chico Entrou o Motocreme Creme entrou na área Segundo pau Passou Olha o espaço no meio De novo Vando na batida Hansi Ransi foi buscar Essa defesaça Do goleiro Hansi Vai segurando Vai limpar na batida Hansi Dominou Neto Neto sozinho Lá vai Neto Na batida Na batida Na batida Um Bragantino 3 a 1 Bragantino É 3 contra 2 E ninguém voltou pra matar Carponinho em toda a área Vini P.C. Neto na batida Hansi no gol Neto que já fez dois gols de pênis no campeonato Autorizou o Neto Autorizou o Neto na batida Mandou botar Mandou botar Mandou botar Mandou botar Mandou botar 11 no gol Atenção Partiu o Neto na batida É do Tocantino Banilo Me lembrando que é assim Tá vendendo 4 Menino 10 na 1 É de fora Olha o que eles estão arrumando Lavar o Zubi de novo Lavar o Zubi de novo Lavar o Zubi de novo Lavar Neto na batida Hansi no gol Atenção Neto na bola Na batida GOOOOOOOL O Bragantino Bragantino 5 Menino da Vila 1 Já fez dois Hunt Street Apinta o árbitro 5 para o Bragantino Menino da Vila 1 Tiles Tiles Dirl fazer três Apenas Descora Tiles Obrigado.